...deveria ser. E naquela gravação, o Senhor me levou a comprar uma bota, que eu nunca tinha atinado, tido vontade, pra comprar uma bota de couro de cobra, de pitom. É até muito caro, mas de vez em quando o Senhor fala umas coisas comigo igual com Jeremias, né? Vai pro oleiro, olha a amendoeira, olha a bota. E eu falei, eu quero essa bota de cobra, eu vou pisar nessa cobra. E eu comprei aquela bota de cobra e eu usei todo aquele tempo aquela bota. E Deus me levou a nações com aquela bota, tive encontros tremendos, que tinha tudo a ver contra principados e potestades, até um grande ministério de adoração no mundo estava enfrentando...